Fala, galera! Beleza? Pessoal, vou passar pra vocês um armiroque sinistro. Opa, mas que armiroque, hein, cara? Tantos anos treinando Jiu-Jitsu que eu nunca tinha pensado nesse. Muito justo, né? Muito justo, muito justo. Olha só. Guarda fechada. Tem uma posição muito eficiente aqui na guarda fechada. Que braço bom, esse cara. Que a gente chega aqui, ó. Que aqui sai muita finalização. Sai estrangulamento. Sai chave de braço reta. Sai homoplata. Sai cruz fixo. Sai triângulo. Sai tudo daqui, tá? Só que o cara fica num estado de alerta muito grande quando eu ganho essa gola. Fica se escondendo. Fica baixando. Fica amarrando. Certo? Então o que é que eu vou fazer? Em vez de pegar essa gola, eu vou chegar só nessa. Que aí não oferece, entre aspas, né? Risco para o Natan de estrangulamento e tal. Então acaba que o Natan vai ficar mais tranquilo. Só que aqui eu faço uma trave muito boa, sem deixar o ombro dele subir. O que vai dificultar ele tirar esse braço daí. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Essa mão vai abraçar a perna do Natan lá. Olha o braço dele. Estão vendo aí? E esse braço não sai daí não. Não sai porque o ombro não sobe. Essa pegada aqui não deixa o ombro subir. Se o ombro não sobe, o braço não sai. É o Armino que está pego. Muito justo o braço embaixo da discila. Tem até que tomar cuidado quando fizer para não machucar o braço do colega. Tem que fazer com cuidado. Porque aqui é um toquinho na perna. O quadril nem sobe não. Um toquinho que dá na perna, já pega. De novo. Estamos aqui rolando. Às vezes um tranquinho que eu dou aqui o Natan, põe a mão no tatame. Às vezes ele vai estar com a mão no meu kimono. Eu venho de cá, estourei e peguei aqui. Olha mesmo. Certo? Essa mão vai por baixo da perna. Abracei. Está vendo? Não precisa ser ágil. Precisa ser rápido. Aqui ele vai espernear para sair. Mas não sai. Não sai. Lacei. Ele subiu muito e o cotovelo ficou bem mutado mesmo. Olha lá. Está pego. Vou nem forçar aqui. Estou sentindo que chega o braço está quieto. É porque a capa do braço fica em cima do cotovelo. Do cotovelo. A última. Vamos fazer aqui para eles olharem de lado. Então, peguei. Certo? E vou lá dentro. Quando eu entro, eu já passo. Viu que agora o Natan subiu? Eu passo bem mais de boa. E dá até para dar uma apertada. Aquela hora, como ele tinha subido mais, mal eu passo a perna e já está pegando. Então, esse é um armlock bem justo, mas muito justo mesmo. Quem quiser conhecer a gente, tem um curso aí só de armlock. Chama no Zap ou entra no link aí na descrição. Os dois. Os dois.